Oi, meu nome é Mônica Sara e nós viemos conversar um pouquinho aqui sobre as previsões de tarô para o mês de março. Março, assim como fevereiro, se mostra um mês bastante preocupante com as variações climáticas e as regiões de maior instabilidade, de maior fragilidade, continuarão suscetíveis a esses estragos provocados pelas regiões climáticas. Esse ano todo, como eu já havia dito nas previsões do fim do ano, é um ano de muita água, de muita chuva e então a gente vai ter muita preocupação ligada com isso. Então os estragos ainda, infelizmente, continuarão em algumas regiões agora no mês de março. E eu diria também que devemos estar atentos para acidentes no mar, com coisas, com problemas que podem acontecer com o mar. Eu não sei dizer exatamente o que, mas que as pessoas devem ficar atentas com as coisas do mar ou com acidentes que possam ocorrer na água, ok? É bem isso daí. No comportamento, as pessoas estarão com uma tendência de estar, assim, muito arrogante e muito certas de que a sua razão é a única e deve prevalecer. Então, o que está acontecendo já há algum tempo? As pessoas vão lá, desabafam, perguntar com raiva, vá lá e fala mesmo, engane-se, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Aí depois, a segunda parte envolvida fica aborrecida, encerra o assunto, não quer conversa, aí fica todo mundo com aquela cara de mariquinha, cadê o frade, porque o outro não quer perdoar. Então, já baseado nisso, no dia de hoje eu vou ensinar já para vocês uma simpatia muito legal para amansar aquela pessoa que está com o coração peludo, está cheia de raiva e não quer conversar com você de jeito nenhum. No mais, a minha dica para você agora em março é seja uma pessoa organizada, planeja aquilo que você quer, não deixe as coisas para a última hora, seja determinado e se faça entender. É um mês que as coisas podem começar a pegar muito com o mal entendido. Então, o que que eu indico para você? Explique-se, seja aquela pessoa que se faz entender muito bem, para que coisas piores não aconteçam quando, na verdade, não era essa a tua intenção, tá ok? Muito obrigada e fica de olho aí que a simpatia de hoje é muito legal e facinho de fazer. Normalmente, eu procuro ensinar coisas que vocês já possam ter em casa e que sejam facinho de fazer, tá bom? Bom, conforme eu havia prometido para vocês, vamos aqui mostrar essa simpatia, que volto a dizer, é uma simpatia para amansar o coração daquela pessoa que está com raiva de você. Então, vamos aos detalhes e o modo de fazer. Essa simpatia, ela normalmente é feita para o amor, mas ela também pode ser feita se você brigou com um parente que está inflexível, seu irmão não quer mais falar com você, amizade, um chefe que está muito bravo, isso também pode usar. O que vai modificar é o local e o jeito de você colocar a simpatia, ok? Então, se você estiver fazendo essa simpatia, vamos dizer assim, para um amigo seu que brigou, para um parente, um filho, enfim, você coloque, depois de pronta, essa simpatia no lugar alto, tá? Acima da sua cabeça. Se você estiver fazendo para o amor, você vai colocar num lugar que circule o seu umbigo, pode ser, por exemplo, em cima da mesa, em cima da pia, tá ok? E a lua, para fazer sempre, será ou a lua nova ou a lua crescente. O horário, tanto faz, porém, é uma simpatia que é feita durante três dias e tem que ser feita três dias no mesmo horário. Então, se você escolheu fazer meio-dia, no dia seguinte você não pode fazer meio de 30, 10 para meio-dia, entendeu? Meio-dia é meio-dia, então você tem que ficar de olho no horário que você vai fazer, beleza? O que que nós vamos precisar? Aqui, três velas brancas, todo mundo tem em casa. Por que três velas brancas? Você vai usar uma de cada vez. Então, se nós vamos trabalhar três dias, precisamos das três velas. Nós precisamos do açúcar comum que você tem em casa, não precisa ser açúcar mascavo, nem cristal, açúcar comum. Então, precisamos de canela em pó e mel também. Ah, se não tiver mel eu posso usar melado? Não, é mel, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Você vai pegar a sua velinha branca e você poderá ou não escrever o nome da pessoa que você quer amansar, ok? Você comece aqui na parte de baixo e vá até em cima. Se você não quiser colocar o nome, você tenha um firmamento aí no seu pensamento. Aí, o que é que você vai fazer? Você tá com a vela aqui, você com os seus dedos vai colocar mel nessa velinha assim, desse jeitinho que eu tô fazendo, ok? Você vai passar bastante mel na tua vela, não use metal. Na simpatia, tu não pode usar colher, faca, nada que seja de metal. Ah, cigana, mas eu tenho agonia de ficar pegando em coisa melecada. Então, não faz, né? Vamos fazer as coisas bem direitinho. Você tá vendo que eu passei mel na vela todinha, tá? Aí, você acabou de passar o mel, você vai jogar um pouquinho de canela. O objetivo é que você passe canela na vela todinha, da maneira como você conseguir passar. Quanto mais você conseguir passar, melhor, tá? E o açúcar. Às vezes, você faz uma sujeirinha assim, que é normal, né? Mas tudo bem. Então, a vela vai ficar desse jeitinho. Onde é que nós vamos acender essa vela? Vai o outro elemento importante na simpatia. Você vai precisar de um pires ou um prato branco. Ah, mas eu tenho um prato branco que tem uma florzinha verde. Não! É um prato branco, ok? Pode ser um prato pequeno, médio, um piresinho, não tem problema. Mas nós precisamos desse pratinho. Esse prato, como esse aqui, por exemplo, você vai virar ao contrário, e nós vamos acender essa vela na parte de baixo do prato, no fundo do pratinho. Tá bom? Então, a gente vai fazer com que essa vela fique acesa no fundo do prato. Bom, aqui, como vocês podem perceber, a velinha já está acesa nos fundos do prato, né? Ele foi colocado pra mesa, e a velinha foi acesa aqui em cima. Então, você faça a sua oração, pedindo ao anjo de guarda da pessoa que você dirá o nome, amolecer o coração e tentar ficar melhor com você, pra que vocês possam conversar e chegar a um entendimento. Ok? Faça com fé, faça no horário, que dá bem certo. Ah, o que que eu vou fazer com os restos da vela? Muito bem. Essa vela, ela costuma derreter bastante, porque ela não tem aquela bordinha do prato pra segurar, já que o prato tá ao contrário. Você querendo, você pode colocar embaixo uma bandejinha ou um prato maior, pra evitar essa sujeira, né? Coisa mesmo de escorrer. Quando acabar de queimar tudo, a vela terminar, você pode raspar o restinho da vela, jogar no lixo, não precisa despachar em lugar nenhum, lavar o seu prato e usar normalmente. O prato não precisa ser virgem, um prato novo não precisa sair pra comprar um prato especificamente. Se você tiver o prato em casa, você pode usar. Não há problema algum. Ok? Então, é isso. Vamos fazer com fé. Espero que tudo dê certo. E fique com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.